É, se a minha mãe derramava sal, ela sempre jogava um pouco por cima do ombro. Boa sorte! Não! O sol derramado custava nove centavos. Pai, dá pra parar na lanchonete? Tem dinheiro pra lanchonete? Július, eles têm que comer. Mas não tem que ser em lanchonete. Eu guardei mortadela na mala do carro. Eu vou encostar. Meu pai, Július, sempre tinha mortadela à mão, pra garantir. A gente compra um combinado. Július fica com o cheeseburger, Tônia com a batata frita e Cris com o refrigerante. Uma vez eu fiquei só com o gelo. O que é que tem um mingau de aveia? O Cris é muito grosso. E a pilantrinha sabia disso. Não precisa comer. Eu sei que você não vai jogar no mingau fã. Come aí. A aveia custou trinta centavos. O meu pai sabia o preço de cada coisa. Um dólar e nove centavos acabam de ir pro lixo. Dois dólares. Pegaram fogo. Eu não acredito nisso. Quarenta e nove centavos de leite derramado na minha mesa. Alguém vai beber esse leite. Telefonista? Eu quero uma ligação a cobrar. Meu pai tinha um sistema pra derrubar os preços de chamada a cobrar. Alô? É uma chamada a cobrar. Papai bem, Nebraska, Milharal, Cris, lixo, desliga. Você vai aceitar? Chamada a cobrar do seu pai? É. Ele tá bem. Está em Nebraska. O Milharal é lindo. E o Cris tem que botar o lixo pra fora. Tá bom. Com o tempo, a companhia telefônica passou a desligar na cara do meu velho. Alô? Ligação a cobrar. Para acertar... Uff. Ah, oi. Ah, oi. Ah, oi. Ah, oi. Ah, oi. Ah, oi.